Quando Jesus pediu a Clelia Meloni Para responder a sua vocação Ela doou sua própria vida e coração Aqueceu com amor divino sua missão Ela doou sua própria vida e coração Aqueceu com amor divino sua missão Muitas vezes a dor lhe fez sofrer e chorar Mas pelo irmão diferente era o olhar Acolheu todas as lágrimas Muitas vezes a dor lhe fez sofrer e chorar Mas pelo irmão diferente era o olhar Acolheu todas as lágrimas Madre Clelia ensinou amar o sagrado Amar o sagrado coração Chama do sagrado coração Escola e vida em ação Chama do sagrado coração Escola e vida em ação Vem transformar as crianças neste lugar Este mundo elas podem melhorar Seguirão sendo sua pérola Vem transformar as crianças neste lugar Este mundo elas podem melhorar Este mundo elas podem melhorar Seguirão sendo sua pérola Vem transformar as crianças neste lugar Este mundo elas podem melhorar Seguirão sendo sua pérola Vem transformar as crianças neste lugar Este mundo elas podem melhorar Seguirão sendo sua pérola Estima vez que бросou pro momento Espécie de ser Estima vez que Gregor Estima vez que Jesus Estima vez que